E voltamos com mais uma gameplay de Total War 3 Kingdoms Galera, a gente terminou a campanha com o Menhuo, que é o bárbaro do sul das tribos Naman E agora a gente vai fazer mais uma campanha com um carinha, esse idoso aqui, o Xixi Que tem um foco entre família e tributo, que seria mais ou menos gerenciar um recurso que ele tem pra fazer diplomacia Ao mesmo tempo que ele cria uns baús de tributo que podem bufar unidades Ele pode dar pra alguém de outra facção pra melhorar a diplomacia Ele tem uma campanha onde ele é aliado dos Han, ou seja, a gente é meio que odiado por muita gente E ele começa numa posição estratégica muito boa, que é bem aqui no sul da China Bem no cantão, próximo dos selvagens e dos bandidos Quer dizer, do Yuan Baihu, que é bandido, né? E aqui em cima não tem, né? Aqui em cima é a Zen Jian e o Zhang Jian estão aqui em cima Bom, eu espero que a campanha dele não seja muito difícil A gente começa bem no canto, não deve ser tão ruim se defender, né? Acho que a nossa maior dificuldade vão ser os bárbaros, né? Como é que vai fazer diplomacia com as tribos Namã? Eu acho que a gente nem vai tentar fazer diplomacia com eles A gente já começa fazendo fronteira com o Mulu Será que a gente vai ter problema com ele? Bom, vamos lá, vamos começar Ele tem aqui brilhantismo Que dá mais munição pros nossos exércitos E tira dos inimigos Renda de todas as fontes Sagacidade, que dá mais XP Erudição, que dá mais XP Ele é um cara que bufa a facção, né? E se bufa, ele upa rápido, né? Ele tem menos custo de recrutamento pra unidade de projétil E mais um acordo comercial disponível Ele é bom, cara Ele é um bom líder Eu tô curioso pra saber como esses baús de tributo funcionam, galera Xixi é conhecido por oferecer tributos e presentes suntuosos Essas oferendas têm o poder de incentivar até as mentes mais fracas A tomarem ações decisivas Beleza, então a gente pode presentear os outros Pra ficar amigo deles Uma mecânica única da facção Simbora Quem quiser ajudar o canal já mete aquele like Comenta e se inscreve GG É a vez da terceira idade E a enquete de vocês A enquete de vocês Das facções que a gente vai jogar Daqui a um dia Eu decido quem ganhou, beleza? Eu decido não, né? A gente vê quem ganhou lá Vou dar mais um tempinho Pra vocês escolherem Vambora Ai demã- E aí 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 Vocês viram o começo, né? A advisor tava dizendo pra nós que os bárbaros, alguns deles são loucos, né? O Mulu, porém... Alguns podem ser pacificados com palavras, né? A gente vai ter que destruir, né? E aí E aí E aí A gente tem que destruir, né? E aí 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 Administrador, né? Administrador, né? E aí E aí E aí Justiça, né? Deixa eu ver, né? E aí 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 melhor eu não vou sair equipando qualquer coisa do personagem também não que a gente pode usar depois para trocar seguinte chover aqui nomeei já o cara agora é só esperar a parada ser construída ali no próximo turno eu não sei para onde o jogo vai mandar a gente ir primeiro você vai mandar a gente destruir o cara aqui em cima mas vamos logo se movimentar para cá eu acho que o jogo ele tem infantaria de sabre o meu filho tem também milícia de sabre dois aqui eu tenho um exército bem sólido ser muito sincero eu tô com exército bem decente eu acho que eu não preciso ficar recrutando nada não eu posso melhorar coisas aqui agora eu posso melhorar aqui eu posso melhorar aqui acho que eu vou só passar o turno galera deixa eu ver meu trade agreement eu sou eu eu sou de boa com o império rã eu sou de boa com a lei olha a lei de zuron não tem raiva de mim meio que não são todos os bárbaros que me odeiam porque eu ele deve ser tipo um cara que é muito pacífico o império rã tá bem aqui vamos fazer um acordo com o império rã que o império rã é o que a gente serve né e vamos lá pronto já faz aquele acordo de de trade com o império rã já vamos colocar um personagem como chanceler aqui putz ninguém gosta dele mano sacanagem ninguém gosta do cara não não vou colocar nem ele como chanceler então vamos só passar o turno galera ou a gente dá upgrade aqui nesse lugar aqui acho que dá upgrade nas commodities no começo não é muito bom e deixa eu ver aqui 1800 2000 quando eu peguei na cidade vai virar uma vila já vai ter uma guarnição aqui beleza vambora facção confederou-se lei de zurong e o ziunan é ali mulu e as tribos de jauzin beleza ae missão bem sucedida apoio dos mercadores mais renda de comércio deu o seguinte item para zanin baú de senhor caramba então agora eu posso usar presente galera olha aqui e como é que eu dou 65 de esplendor quanto que eu tenho esplendor e quanto que eu tenho esse recurso 62 mano então entendi já como é que funciona a mecânica galera a gente vai farmando esplendor colocando nossos filhos como governantes de províncias né e vai conseguindo recurso deixa eu ver aqui que esse baú de senhor faz e vários baús aqui tem tributo diplomático que eu posso mandar para uma facção esse aqui pode ser dado em troca de comércio olha que legal mano cara que foda baú de diplomata baú de comerciante baú de economista que eu mando para uma província baú industrial baú de senhor baú de comandante nossa que foda mano qual que é o baú que eu tenho que dar baú de senhor para zan ming quem é esse cara esse cara cara não gosta de mim ele tá descontente olha isso não faz parte da família x falta de propósito então se eu tenho um baú para ele de senhor ele vai ganhar 15 de todos os atributos 25 de contentamento e experiência maravilha velho vou vir para cá agora para ser pressa região aqui para tomar esse lugar no próximo turno eu acho que o que a gente faz aqui agora é só passar né porque eu não tenho muito o que fazer deixa eu e tu na a cidade aqui que é uma essa vai ser nossa cidade produtora de comida né mas eu vou aumentar a renda de comércio deixa eu só dar uma olhada aqui esse começo vai ser bem tranquila a gente não tem muito o que fazer sabe e a gente não tem muito muita treta aqui vou melhorar o que é barato primeiro aqui próximo turno a gente invade aqui galera vou passar ok ladies jurão tá em guerra com mais alguém beleza tá bem safe aqui no canto aqui a gente tá bem nesse lado aqui tá tranquilo eu já tenho o necessário para dar o baú para o cara 64 não ganhei ainda faltar um ponto cara vamos lutar aqui que a gente consegue próximo acredito eu vamos lá a vitória incontestável e olha vai ser no campo de batalha na cidade vai ser na cidade cara eu não tô afim de lutar na cidade galera vamos fazer a primeira batalha do vídeo vai aí estamos aqui galera ahn eu creio que o certo eu creio que o certo seria a gente vir reto para o centro da cidade deles que fica bem aqui ó esse é o melhor lugar para a gente invadir aqui aquele outro ali tá não não é uma boa ideia não tá bichado tá bichado lugar galera não não é uma boa ideia não eu vou colocar os melhores dois personagens é personagens aqui na frente a infantaria de sabre para eles irem para cima dos inimigos junto do e os lanceiros que vão vir aqui atrás deles e eles vão ser a força principal de invasão quem vai tá acompanhando vão ser esses dois generais aqui meus dois filhinhos que vão tá aqui meus filhinhos e cadê trava aqui acho que dá desse jeito tá bom vai todo mundo junto ali os outros os demais o que restou o que sobra vem todo mundo para esse lado aqui e a gente invade por aqui porque aqui é o seguinte não tem torre aqui né então a gente tá mais safe porque a torre que atira aqui não vai acertar a gente desse lado não eu acredito talvez ela até acerte mas não seja um problema é grande vem para cá e o lado aqui e nem para cá vocês aqui do canto fecha aqui os crossbowman os balestreiros balestreiro balestreiro é um nome estranho não é galera o que vocês acham do nome balestreiro vamos atacar vamos lá vamos atacar e já vem para cá também e e eu só não posso charjar com os dois generais se eu charjar com os dois generais em cima dos arqueiros eu morro eu não tinha parado para ver as unidades do xixi deixa eu pausar aqui são são soldados de roupa branca né deixa eu ver os balestreiros galera ó os lanceiros são bem bonitos é tudo a roupa branca é legal o branco é legal mas não é nem um pouco estratégico no campo de batalha né a corba ó o xixi é legal o portrait dele é bem legal é ele mesmo né tipo não tá feio não tá genérico vambora normalmente fica feio os personagens fica genérico quem quem joga tá ligado aí o portrait é feio feio que dói vamos lá a gente vai morrer no meio do caminho mas a gente chega na cidade e já tem uns carinha caído no caminho esses aqui não sei se merece soldo militar não a família hein não sei se merece indenização não e filho mais fraco mano tudo fraco fica aqui junto os balestreiros já podem atirar o bom dos balestreiros galera é que eles tem o dano deles é arma piercing né penetra a armadura o dano dos balestreiros vamos atirar aqui eu tô na montaria ainda eu tô na montaria ainda GG vamos atacar o cara aqui e já entramos aqui mano já entramos aqui galera é nosso um vade aqui com os dois aqui dá pra doer lá não dá pra doer lá uai estão parados aqui por que mano os caras estão parados aqui vamos lá evasão corporal ou evasão escolar estamos matando os balestreiros aqui o foda é a munição 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 acaba rápido dessas unidades de crossbow aqui a gente vai acabar com esse general aqui rápido ele vai morrer rapidinho olha isso mano você vai morrer maluco você não vai tankar não morreu derrotamos o quer dizer não morreu ainda né mas derrotamos o cara vocês parem de atirar para de atirar vocês que já estão aqui já caem na porrada aqui com esses inimigos aqui o xixi ataca essa milícia de arqueiro aqui ou ajuda aqui no meio né acho que ajudar aqui no meio é melhor vou ativar o dano em área aqui eita segura peão maluco essa jarretada que o cavaleiro dá ela é muito muito boa para poder duelo para poder duelar com os inimigos né a jarretada é uma habilidade de dano em área que faz o duelo acabar mais rápido dá slow e dano nos caras tá tendo uma queda de frames nesse jogo muito esquisita nos últimos dias que eu tenho jogado eu tenho percebido não é sempre não galera mas de vez em quando dá vamos vim para cá com os nossos balestreiros ataca esses caras estão correndo que essa mulher vai fugir também acabou dia a dia galera vitória foi fácil essa essa luta aqui do começo só a primeira luta né para dar aquela aquecida no vídeo simbora ok ganhamos aqui vamos só ocupar normal eu ganhei o recurso que eu queria acho que eu não ganhei o recurso galera 64 como que eu faço para ganhar mais esplendor eu queria tanto ganhar mais esplendor beleza a gente tomou e o link essa região aqui eles têm um prédio militar eu não quero prédio militar nessa província definitivamente eu vou demolir e já tem uma guarniçãozinha aqui não vou dar upgrade nessa guarnição deixa eu ver uma parada aqui será que se eu nomear esse cara esse cara tá puto comigo mano olha o dedinho dele em risco se você não me der coxinha de flango eu vou em bola para a colé do norte tá puto ele mano vou dar uma roupa mais bonita para ele não sei deixa eu ver aqui eu não ganho esplendor por nomear aliados só gente da minha família se eu nomear a minha mulher eu ganho esplendor mas eu não vou nomear ainda não quer dizer ou eu nomeio agora eu vou nomear ela agora como chanceler vai eu vou nomear ela agora como chanceler para a gente não perder eu devia ter feito isso antes no próximo turno eu vou ter o baú que o cara quer vamos passar ah o nosso tigre do sul bom eu já tô com o baú aqui galera vamos lá baú de senhor vamos adquirir e vamos entregar ele vem como uma auxiliar olha que legal e vamos entregar para o cara ficar contente com a gente para ele não nos odiar para sempre depois de equipado não poderá ser desequipado até ficar vazio após 20 turnos então não é permanente olha não é permanente o baú fica por 20 turnos beleza expansão de controle ele controle quatro povoados inclusive incluindo é gaolian e o link eu já dominei e o link que é aqui em cima que é o próximo que eu vou dominar que é desse traidor aqui então galera é o seguinte essa campanha não vai ser tão ruim quanto eu pensei eu pensei inicialmente que ela fosse ser difícil fosse uma campanha braba de fazer e tudo mas até que parece que vai ser boa vamos já dar upgrade no que nós temos por um único motivo nós precisamos de uma renda boa nessa campanha aqui me parece que a gente vai ter problema com renda a maior parte da minha renda vem de latifundos e acordos comerciais latifundos latifundios deixa eu ver se eu posso dar upgrade em outra coisa aqui e cobrança de imposto não acho que eu vou dar upgrade em estalagem aqui vai ser uma província comercial essa daqui eu vou primeiro terminar de destruir esse cara aqui esse yin yang yin yang yin yang que é esse cara aqui yin yang eu vou terminar de destruir esse cara no próximo turno ou no próximo vídeo no próximo vídeo né não no próximo turno não tem ninguém aqui eu já destruo o maluco do outro lado e vou tentar manter comércio com o Império Han para não entrar em guerra com esses caras vou melhorar minha fazendinha aqui para não tomar perder ela do do Mulu pelo menos até tem uma guarnição nível 2 aqui e deixa eu passar o meu turninho vamos ver as pesquisas aqui primeiro a impressão que me dá com esse personagem de que todas as pesquisas dele são voltadas para comércio e diplomacia como vocês podem ver aqui menos salário de personagem renda de comércio influência de comércio deixa eu só ver um negócio aqui quanto que custa os salários 850 eu acho que já posso diminuir o salário dos personagens para ganhar uma renda a mais aqui deixa eu ver relatório de proficiências anuais vamos reduzir o salário deles pronto já a gente já ganha mais um pouco tá vendo custava 800 e pouco já tá custando 775 a gente já ganha mais vamos passar aqui para no próximo turno tomar esta este olha um porto mano agora que eu vi esse porto vai ser nosso nossa economia vai ficar muito melhor eu não preciso tomar que é esse lugar aqui não preciso e também não preciso tomar que é esse lugar aqui eu posso só tomar os lugares que o jogo tá me mandando e se eu fizesse isso hein na nossa campanha mas vamos lá ok Lady Juron tá ficando cada vez mais forte ela tá dominando tudo ali os bárbaros ali eu quero ter ela como aliada galera eu quero ser amigo do povo do sul aqui eu não quero ter eu não quero ter treta com com os inimigos desse lado aqui do mapa vamos tomar esse porto aqui pescante peporco mercante pra nós porto pescante meu deus do céu vitória incontestável é nosso não precisa nem perder tempo brigando com ninguém ocupa e é menos um objetivo né beleza tá todo mundo amigo aqui ocupamos de nível eu ganhei coisa pro meu filho aqui eu vou pegar coisas deixa eu ver evasão bônus de experiência pra todo mundo se for herdeiro da facção ministro eu não quero isso não cara mas ele tem coisas boas ele tem tenacidade do aço cara ele tem coisa boa aqui vamos pegar diligência porque se eu pegar zelo eu vou ter que seguir esse caminho aqui em cima pegar bravura e tudo mais eu prefiro pegar aqui embaixo depois pegar bravura e subir é bem melhor eu não tenho condições de vir direto pra cá né isso é um problema não tenho dinheiro pra dar upgrade aqui nas coisas que eu quero não sei se eu vou ter que destruir esse cara aqui mano eu não quero destruir esse cara seria uma boa unificar essa província nesse vídeo aqui né pra gente não ter dificuldade no próximo vídeo né já vamos vim pra cá vamos vim direto pra cá galera vamos passar o turno de novo ae vambora let's go let's go let's go hum tem um pequeno exército aqui guarnecendo o lugar e a guarnição é fraca é nosso mas vamos ter que passar mais um turno cara shit deixa eu ver aqui o upgrade de fazenda como é que tá hum eu vou precisar de eu vou precisar de coisas aqui acho que é melhor dar upgrade pra cá renda de comércio e renda de comércio e produção de alimento aqui era só aqui oficina de máquina de peneiração isso aqui é só alimento isso aqui é campesinato e comércio e eu tenho arrozal eu tenho que aproveitar o bônus de ter um arrozal hum eu poderia construir um cobrador de impostos aqui mas acho que não vale a pena galera acho que vale a pena mais construir serraria indústria nessa região indústria mais comércio né vamos passar o turno de novo ok vamos atacar let's atacar vitória incontestável tadinho mano vitória incontestável deixa eu ver a visão do mapa aqui ah mano vamos fazer o seguinte vamos lutar essa batalha só exigir rendição será que dá? não não dá vamos lutar essa batalha só pra gente encerrar bonitinho pra dar um um ar de vocês lutaram bem ai estamos aqui é o seguinte galera quais unidades devemos utilizar neste ataque este ataque devastador ao nosso inimigo vamos utilizar nossas milícias de sabre então nível baixo mais os nossos palestreiros vamos vamos utilizar nossas infantarias de gi não vamos utilizar nossas milícias de gi que estão bem aqui vamos utilizar um exército pequenininho vai e os três generaizinhos vamos botar os três aqui vamos lá vamos usar os três aqui e vamos atacar o inimigo ali o que sobrou aqui de resto fica aqui atrás vocês não vão precisar lutar não vamos dar uma luta justa isso aqui não é justo tá isso é injusto mas vamos lá vamos lá opa só tem cavalo só tem espadachinho vambora se só tem espadachinho ali vamos mandar os dois generais pra cima olha isso os caras esperando vambora olha que bonita essas árvores aqui vermelhas em contraste com o verde cara eu não tinha percebido isso vamo lá e tão fugindo tão fugindo da gente iiii vão tomar charge na cara bum toma charge na boca não quer duelar o cara vamos dar um dono em área aqui toma dono em área o cara usou a habilidade de o cara usou a habilidade dele de como é que se diz de tentar atirar a moral da gente mas a gente é muito mais forte do que ele mano vamos invadir ataca os cavalos com os lanceiros vou atacar os arqueiros deles por causa do nosso bônus contra contra inimigo inimigo com pouca armadura né esse cara aqui esse cara aqui vai morrer volta pra você não morrer os dois na verdade né volta os dois aqui pra vocês não morrer tá tudo com a vida abaixo dos caras velho caramba volta aqui maluco vocês quase morreram aqui aqui foi esse general aqui que quase matou a gente né beleza flechada pegou todo mundo na desprevenido ali pegou todo mundo desprevenido ali os caras estão meio que fugindo aqui de de exaustão né mas a gente consegue ganhar isso aqui vamos voltar aqui vamos voltar aqui estamos ganhando olha que interessante vamos meter tiro de crossbow aqui nesse inimigo aqui vamos botar um velho pra lutar aqui também eu não quero botar os meus personagens pra lutar que eles vão morrer galera eu acredito que eles vão tudo morrer se eu botar pra lutar será que o velho morre mano o inimigo é uma ameaça pequena pra mim putz ele tá atacando minha tá atacando minhas unidades aqui até vou arregaçar ele galera eu vou arregaçar esse cara maluco vou bater nele até ele morrer eu querendo dar uma luta justa pros inimigos aqui caramba os cara tá tudo fugindo nunca dei uma luta justa pros seus oponentes olha o que eles fazem com você os arqueiros vão ganhar aqui os crossbows tá morrendo tudo boa crossbow é mais forte do que flecha normal esse cara vai morrer aqui esse cara sai para de bater os meus arqueiros maluco boa vitória ganhamos os crossbows mataram todo mundo aqui no os cara olha esse campo de batalha galera tadinho mano cavalo soldado tá todo mundo morto no chão mata esse cara velho termina de matar esse cara acelera termina de matar esse cara termina de matar esse cara morreu GG vitória incontestável hein e a gente ainda apanhou pros caras ae olha quanto que os crossbows mataram 145 135 mataram bastante hein foram os verdadeiros heróis dessa luta aqui vamos lá vamos ocupar acabamos com ele ah não alguém sucedeu ele na facção uai ah eles estão lá em cima que estranho ok ah não destruímos eles ok menos um concorrente ao trono bom galera a gente ganhou um item couro de especialista deixa eu dar uma olhada aqui ah o xixi o pôr de nível participou da luta com a gente ganhou um xps dano de projétil da comitiva dano perfurante cadência de disparo ao comandar eu acho que tudo isso é bom permitir flecha ígnea eu não uso flecha ígnea com crossbow né mas eu posso grutar uns arqueiros só para usar flecha ígnea cara juízo vamos pegar juízo que a gente libera mais acordo comercial depois eu sigo esse caminho aqui da compostura e a gente pega virar a maré que é essa habilidade aqui bem roubada bem roubada quando os inimigos debando a gente ganha bônus gostei e vamos buffar o nosso filho que ganhou uma armadura nova é essa armadura putz é armadura de autoridade eu vou dar para o outro filho vou dar para o shihui pronto para ele é melhor porque ele está liderando aquele assentamento ali nele vai ter mais utilidade é o seguinte galera por esse vídeo é só a gente assegurou uma boa faixa de terra aqui grandona para cá só tem os bárbaros para baixo tem um idiota aqui a gente tem que se expandir agora a gente tem que tomar esse território aqui agora vai ser o próximo território no próximo vídeo vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau